Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charuto. O vídeo hoje é uma combinação de cerveja e charuto. É uma sugestão de um dos assinantes. Daqui a pouco eu vou falar o nome dele, vamos falar primeiro do charuto. O charuto é este aqui, é um Perdomo Special Craft Series Stout. Ele é um Churchill 7x57 com uma band absolutamente gigante, que nós vamos falar dela aqui. Ela tem as informações na frente, informações atrás, vocês estão vendo a foto aí. E ele tem um rapper maduro da região de Jalapa, na Nicarágua. Ele é um puro nicaragüense, tá? O binder dele é de condega, de um fumo de semente nicaragüense. E o filler é de um fumo de semente cubana, plantado em Esteli. Ele foi lançado em 2015. Então vamos começar pra fumar esse charuto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a benda. Não sei se está dando pra ver, porque a minha camisa é escura. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Não, ela sai, olha aqui, sem problema nenhum. Ela dá uma olhada aqui na proporção dela com o charuto. Depois eu tiro uma foto dela aberta. Mas vamos cortá-lo e acendê-lo. É um charuto que vai dar um bom tempo de fumada. Fazendo um corte reto, tradicional. Eu não gosto de inventar muito corte, nem furo, nem nada. Normalmente eu vou com o corte reto e... Vamos embora. Tá legal? Aparece o... Ah, o draw. E aqui, gente... Eu não esqueci de cheirá-lo antes, né? Bom, tentar cheirar com ele aceso, vamos ver o que vai dar. Se vai ter jeito. O que eu sei... Vocês viram aquele vídeo que eu encontrei com o Nick Perdomo? Vocês se lembram que no final eu menciono que ele vai para o bar que tem na parte de cima, no segundo andar da tabacaria, e fica lá com o pessoal e tudo. E ele fica bebendo cerveja. Ele é um entusiasta de cerveja. Acho que a bebida preferida dele é a cerveja. Então, esse charuto feito especialmente para fazer um par com cerveja é uma coisa, pessoalmente, do interesse dele. Pessimamente acendido. Deixa eu voltar aqui, acendê-lo novamente. E o draw dele parece que está um pouquinho aberto, mas talvez porque não tivesse a brasa necessária ainda na ponta. Vamos ver agora se ele vai funcionar melhor. Outra coisa. Bom, é legal lembrar, esse charuto ele é stout, ele é feito para ser bebido, para ser fumado com cervejas stout. Mas ele não tem nenhum sabor de cerveja, nenhum fuma envelhecido com a infusão de cerveja, ou um barril por onde passou cerveja. Ele é um charuto que, segundo o Nick Perdomo, o blender, alguém lá da Perdomo, é indicado para ser fumado, para fazer um par com uma cerveja stout. Muita fumaça, um full body, bem, bem forte, bem intenso. E eu vou fumá-lo com, a cerveja está até aqui, deixa eu pegar, mostrar para vocês, a Guinness, que é a mãe de todas as cervejas stout. Essa lata está vazia, eu vou pegar a outra, está na geladeira, já já eu vou buscá-la. Então, é uma cerveja que vem, uma cerveja irlandesa, que vai fazer o par aqui, com esse charuto full body mesmo. Quem fez essa sugestão, foi o Glauco Garcia. Ele sugeriu logo no início, quando eu fiz o primeiro vídeo, de par, bebida e charuto, que foi sugerido, o primeiro vídeo sugerido pelos membros, fazendo esse par. Então, Glauco, muito obrigado pela sugestão, e vamos lá, vamos ver se a sua ideia é legal. Tá legal? Bom, o sabor do charuto, eu quero fumar o charuto primeiro, pegar bem os sabores deles, para depois a gente entrar com a bebida. Eu nunca fumei, então eu estou descobrindo ele agora. Como eu disse, full body, não estou sentindo nenhum strength até agora, um sabor bem intenso, de chocolate ou de café, um sabor mais para o amargo. Os dois juntos, difícil separar qual. E um pouco de pimenta, que vai no retro rail, no finish. No retro rail, até agora não adiantou nada, não acrescentou nada. Então, deixa eu só fumá-lo mais um pouco, aí eu já volto com as impressões mais seguras do primeiro terço, e a gente já começa com a cerveja. Até já. A cinza caiu bem rapidinho, eu fumei, talvez um centímetro e meio, dois centímetros no máximo. Ele, no retro rail aqui agora, está com bastante pimenta, bastante especiaria, e, a fumaça está vindo bem no meu rosto aqui, deixa eu mudar de local. E o sabor é, agora está bem definido mesmo, é um café amargo. Vamos ver como que ele vai se sair com a cerveja. E a intensidade do sabor bem alta, e o strength super tranquilo. Assim, agora dá para dizer que esse charuto não tem nada de especial, em relação a um outro charuto da Perdomo, Maduro e Full Body. É um charuto que, apesar de saber que ele não tem nenhuma infusão de cerveja, eu não senti nenhuma, nenhum sabor específico, nada que o aproximasse da cerveja até agora. É, é um pouquinho doce também, da capa maduro. e o amargo vem depois, tá? Ele acha que ainda está formando um pouco, mas vamos lá, vamos cuidar da cerveja agora. É a Guinness, como eu disse, é uma cerveja irlandesa, e a razão que eu escolhi essa cerveja, é porque nas outras, eu fiz alguns reviews de cerveja, de charuto e cerveja, sugeridos pelo Murilo, feito junto com o Murilo Galvão, ele, e sempre as cervejas eram cervejas muito intensas, de sabor, não sempre, desculpem, mas as cervejas Stout, foram cervejas de bode muito alto, e bastante a teor alcoólico, essa não, essa é uma cerveja de bode mais baixo, e de teor alcoólico muito baixo, é 4.2, 4.5, alguma coisa assim. Então, para dar um contraste das cervejas que eu bebi, tipo a KBS, e a outra que eu esqueci o nome agora, que são cervejas muito mais fortes do que essa, essa vem aqui na lata, e dentro tem uma cápsula de nitrogênio, que explode a hora que a gente abre, para poder fazer o, a reviravolta que a cerveja precisa dar, segundo a Guinness, dentro do copo, o copo é um copo da Guinness, nesse caso, e eu bebo muito essa cerveja, eu adoro beber essa cerveja, e ela tem, fez um segundo barulho, e para colocá-la, a gente coloca de uma vez só, sem parar no meio, e aí, com uma certa inclinação, e a espuma está se formando, e eu quero gravar um pouco a formação, deixa eu colocar meu óculos aqui, vamos ver se vai dar para vocês verem, como que a espuma, revolve dentro do copo, acho que vai dar para ver legal, olha aí o movimento da espuma, e a gente só pode beber essa cerveja, depois que toda essa parte dela aqui, está escura, e há a espuma branca aqui em cima, então ela demora um minuto, alguns segundos, um minuto, não sei, para ficar pronta, esse período de aeração, ou coisa parecida, eu não sou nenhum mestre cervejeiro, para falar isso, é necessário para que ela, dê todo o sabor, libere todos os sabores, que ela tem, eu não sei se eu gravei, na primeira vez, que eu estava com o telefone, então vamos ver, se a gente consegue gravar aqui, mas eu mostro, o que saiu, então vamos tomá-la, ainda não, espera um pouquinho, ainda não está legal, espera só um pouquinho, ela é uma cerveja, que a primeira vez, que você toma, é estranha, a primeira vez, que eu tomei, eu senti uma certa, uma estranheza do sabor, porque ela é uma cerveja mais, ela parece ser aguada, essa é a sensação que tem, então agora vamos tomá-la, e deixa eu falar um pouco, ela já está quase lá, está 90% lá, é um gosto, meio metálico, o tostado que ela tem, não está aparecendo muito, é curioso, o charuto está se sobrepondo, ao sabor tostado que ela tem, que eu sei que ela tem, e a cremosidade dela, a leveza dela, está sendo muito legal, com o charuto, que é muito intenso, então vamos dizer, que ela deu uma abaixada, no bode do charuto, eu achei agradável, certamente ela abaixou, o bode do charuto, mas, o sabor metálico dela, agora, começou com o sabor metálico, depois que eu soltei a fumaça, só que agora, o sabor do charuto, já está vencendo a cerveja, já está com, um sabor mais de terra, um sabor, um pouco diferente, do que estava antes, que era mais de café, porque ela também tem café, então, não sei se eles estão se anulando, o que está acontecendo, ficou bem diferente, certamente, certamente, o charuto ficou mais leve, interessante, esse resultado, bom, deixa eu tomar um pouco mais, beber um pouco mais, para a gente ter mais o que dizer, até já, a queima dele, não está aquela queima, precisa, muito legal, vocês podem ver aí, como que ela está, eu tive que dar um retoque, agora, nesse ponto aqui, eu acredito, que eu estou aqui, no meio do segundo terço, eu acredito, que vai ser necessário, um outro retoque, já já, bom, então, vamos falar um pouco, dos sabores, né, o que está acontecendo, é o seguinte, quando eu, quando eu fumo, eu sinto, os sabores do charuto, obviamente, né, mas, logo depois que eu perco, a sensação, desses sabores, o que sobra, da cerveja, na minha boca, é o sabor, é a cremosidade, da cerveja, o amargo, que essa cerveja, normalmente tem, que vem do lúpulo dela, que é um pouco agressivo, não está, aparecendo aqui, porque eu acredito, que o sabor, que agora, o charuto está oferecendo, no finish, que fica no meu paladar, que é um sabor, bem de chocolate, amargo, café amargo, e uma terra, está eliminando, esse amargo, que a cerveja, deixa na boca, então, é uma, é uma concorrência, que eu acho, que está acontecendo aqui, para o meu, para o meu gosto, particularmente, não é uma experiência, que me dê, a maior satisfação, que normalmente, o maior nível de satisfação, que eu costumo ter, com charutos, um pouco mais leves, do que esse, talvez com o whisky, ele fosse melhor, não sei, eu não sou, eu não tenho, essa capacidade, de prever os pares, assim, eu estou, eu vou falando, do que eu estou sentindo, aqui agora, e uma outra coisa, que eu acho também, que essa cerveja, está oferecendo, que não está batendo, muito legal, com o charuto, é esse sabor metálico, dela, que normalmente, eu gosto, é um sabor, quase as vezes, eles chamam de sour, que é o azedo, mas eu sinto, como uma coisa metálica, ela não está, esse metálico, não está legal, com a intensidade, dessa terra, chocolate, e café, do charuto, para quem gosta, de, dos sabores, mais intensos, mais marcantes, que perduram, por muito tempo, é uma combinação, que eu tenho certeza, que vai agradar, eu já sou, da parte mais, suave, vamos dizer assim, dos sabores, o charuto tem, que eu sinto aqui agora, ele tem um pouco de doce, ele tem uma doçura, mas ela dura muito pouco, muito, muito pouco, e o tempo inteiro, eu estou sentindo os dois, na verdade é isso, acaba, eu até falei no começo, que a hora que acaba, o sabor do charuto, e vem onde é a cerveja, mas na verdade, está o tempo inteiro, os dois charutos, passando pelo meu paladar, sem eu saber muito bem, o que que vem de onde, sabe, eles tem uma certa semelhança, não sei se uma cerveja, stout mais intensa, de sabor mais intenso, de mais álcool, fosse, mais indicada, para esse charuto, em termos de álcool, a cerveja, até agora, ela é super suave, super tranquila, e também, não tem strength no charuto, tá, indo sem nenhum, dando aquele buzz, né, dando um pouquinho, ficando um pouquinho tonto, nada disso, eu imaginei que ele teria, e, é isso, vamos continuar aqui, vamos ver se, antes do final, ele tem alguma alteração, alguma coisa, que eu possa falar para vocês. eu estou aqui agora, eu estou aqui agora, entrando no terceiro terço, ou já dentro do terceiro terço do charuto, e em termos de construção, ele, desde o último retoque, daquela hora que eu falei, que eu fiz um retoque nele, ele queimou legal, sem como, uma linha de queima, bem aceitável, só que, vocês podem ver na foto agora, ele começou a desenrolar o wrapper, em um determinado ponto, depois daquele ponto, queimou, agora está legal, não está desenrolando nada, mas, apareceu um rachado, vocês estão vendo a foto aí também agora, mais perto da cabeça do charuto, e, assim, eu não vou, obviamente, isso não é comum, aos charutos da Perdomo, é um azar que eu dei, ou porque a temperatura aqui, está muito, está baixa, não está exageradamente baixa, não é a primeira vez que eu fumo no frio, já fumei em temperaturas mais baixas do que essa, fazendo vídeo, fazendo review, e nunca aconteceu isso, então, eu vou colocar mesmo, que foi um azar, é um, o charuto é manufaturado, então, às vezes, a gente, é o sorteado, né, e, o sorteado que pega um charuto, que não tem uma construção perfeita, a Perdomo não é, uma empresa, reconhecida, por charutos de baixa construção, baixa qualidade de construção, pelo contrário, os charutos são sempre legais, então, foi só um azar mesmo, que eu acho que eu dei. a puxada continua legal, continua sem problema, mas escapa um pouquinho de fumaça aqui, bem no rachado, que está dando embaixo, então, já, provavelmente, está quase na hora de parar de fumar. Em termos de sabores, houve uma alteração agora, o charuto está intenso, bem mais intenso do que antes, e está com uma, a doçura do, 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 do wrapper, está aparecendo uma doçura, que eu posso chamar, que é uma doçura de frutas secas, não tem nada de tostado, eu não consigo identificar, porque o malte da cerveja é tostado, então, dá aquela, um anula o outro, talvez, não sei como é que é, mas eu estou sentindo agora, esse sabor de frutas secas, um pouco adocicado. A cerveja continua, sempre com a cremosidade dela, sendo o sabor, a sensação mais evidente, que eu percebo, e o charuto está aí, continua com aquela combinação, que dá para ver pela minha cara, que eu não estou gostando muito, mas eu quero falar um pouco, da cerveja agora, que essa cerveja, essa cerveja Guinness, ela é uma cerveja feita na Irlanda, e ela é um patrimônio dos irlandeses, eles são fascinados por ela, é mesmo assim, uma coisa que, é um orgulho nacional. Ela é feita, ela é Bruin, desde 1759, e ela é muito consumida, aqui na região onde eu moro, onde tem muitos irlandeses, eu moro em Massachusetts, que tem uma grande colônia de irlandeses, e eles têm o dia de St. Patrick, que eu acho que é em março, e eles comemoram esse dia, o dia mais tradicional, tem parada nas ruas, tem uma festa, eles não vão trabalhar, tudo, a colônia irlandesa, que é enorme, o prefeito de Boston é irlandês, eles estão, e os Kennedys são irlandeses, o presidente John Kennedy, de origem irlandesa, e tudo, e eles são conhecidos, porque eles são muito bons, bebedores de cerveja, e essa cerveja é extremamente consumida aqui, morando aqui, nessa região da Nova Inglaterra, que eu aprendi a beber essa cerveja, então é uma cerveja, muito ligada, à herança irlandesa, cultural, a herança cultural da Irlanda. E uma outra coisa, uma outra curiosidade, um sabor de fruta mesmo, um sabor completamente diferente do início, e bem intenso, bastante intenso, que a cerveja elimina, agora, o sabor de fruta desaparece, a cremosidade da cerveja vem, e aquele metálico, cria uma estranheza, para mim, agora, agora o metálico, está bem, bem intenso, está bem forte, dominou tudo, e, é, não está passando, continua, assim, uma sensação que a mim não agrada, tá? Agora, se você, de novo, vou falar, se você gosta desses sabores intensos, fortes, nessa, com essas características, que eu descrevi, vai, vai ser legal. Agora, uma coisa, a respeito dessa cerveja também, que eu acho, a gente vê ela aqui, ela é bem escura, né? Mas ela não é, a cor oficial, da cerveja Guinness, não é a cor negra, a cor preta, é um rubi escuro, eles têm esse cuidado, de, não deixar que ela se torne, absolutamente, uma cerveja escura, é, mais uma, uma característica, mais uma, faz parte da tradição, do cuidado, da técnica, do, da fabricação da Guinness. Outra coisa também, vocês viram que eu servi, com o copo, inclinado, e de uma vez só, para dar, aquela, reviravolta, aqui dentro. Também é uma tradição, servir dessa forma. Normalmente, ela é servida no tap, na torneira, e aí, o barman serve, e coloca, e deixa descansar, ele serve quatro, cinco copos, deixa descansar, depois que é levada à mesa, por causa daquilo, que eu mostrei, no videozinho, da espuma rolando. E uma outra coisa, muito curiosa, que eles falam muito, é que você deve tomá-la, com o braço, nessa posição, nesse ângulo, olhando para frente, e tomando a cerveja, para externar o orgulho de ser irlandês, tomando uma cerveja, que é única, que é exclusiva da Irlanda. Então, é o lado cultural, dos irlandeses, transferido para a cerveja, que eu acho muito bacana, acho muito legítimo. E a cerveja é muito boa, então, aí faz sentido, porque fazer isso tudo, com uma cerveja ruim, não ia ser tão legal, né? E os caras têm muito bom gosto, para fazerem essa cerveja, em termos, tem muito bom gosto, para as bebidas. Eles têm os whisks irlandeses, também têm uns whisks muito legais, e vale a pena. Talvez, eu não acertei aqui, a combinação com o charuto, mas, vai ser bacana, essa cerveja. Se tiver a oportunidade de experimentar, quem nunca experimentou, eu sei que no Brasil tem, é bem popular aí, experimentem, que vale a pena. É, a fruta de novo, e também tem o café, também tem a terra, que fica no finish, fica aparecendo, aqui e ali, mas o que me chama atenção, no draw, é a fruta. E agora, eu não vou tomar cerveja, é, continua a fruta ainda, não veio ainda, nada de, um café, talvez, aqui agora, que fica difícil, saber de onde que veio. É sempre a mesma, eu estou repetindo, muitas coisas. Mas, gente, então é isso, queria agradecer muito ao Glauco, por ter feito essa sugestão, muito legal essa participação, do Glauco, de todo mundo, se você tiver também, uma, uma sugestão, de par de bebida, pode ser qualquer bebida, o próximo já está, já fechado, já sei qual que vai ser o próximo, eu não vou adiantar, mais para frente, eu faço. e queria pedir a todo mundo, que ainda não assinou o canal, ou então não entrou no grupo de WhatsApp, o Mr. Charuto Chat, que faça, por favor, visitem a loja, os links estão todos aqui na descrição, desse vídeo. Tá legal? Então, até a próxima, e fumem bem. Tchau. Tchau.